olá 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 voltamos aqui de novo mesmo meu gogo continua estranho mas tá bom eu tô fazendo uma hora aqui pra ver se o youtube entende que eu quero que esta imagem chique aparecendo porque eu ainda não sei fazer aquelas capas aqui tô caçando aqui descobrindo o meio pra fazer mas não tô consigo não então vou agora fazer uma horinha que eu espero que depois de 30 segundos o youtube entenda que eu queira tá invertido pra mim é essa aqui então vamos lá Santo Agostinho do arrevanche voltamos a falar do Santo Agostinho Santo Agostinho é considerado um dos maiores teólogos do cristianismo ele nasceu no ano de 354 eu esqueci de botar meu rabiscador se vocês me perdoem Santo Agostinho nasceu em 354 uma época que o cristianismo já se expandia como religião homogênea hegemônica homogênea hegemônica do império romano o livro vai na descrição do vídeo os livros que eu mostro aqui as imagens que eu mostro aqui estão todas na descrição do vídeo estão os links lá pra você ver a gente já falou isso tudo mas tô falando de novo porque pode ter alguém aí que não chegou antes tá pegando agora e enfim pode ser que caia de paraquedas ou entenda bolhufas né Santo Agostinho nasceu em Tágsta que é no norte da África portanto Santo Agostinho é africano na região da Nâmbia que é hoje a atual Argélia o mamãe é anterior mesmo tem umas pesquisas aí que dizem que Santo Agostinho é um pouquinho mais torradinho não era esse branquelo azedo não tá tem umas pesquisas aí tava até pesquisando as imagens pra botar aí pra vocês tem umas pesquisas que mostram Santo Agostinho como negro eu vou te ser honesto não pesquisei isso muito a fundo não mas mas é uma possibilidade é uma possibilidade é que nem o Jesus mais mais moreninho né não não é o próximo o filho anterior me perdoe tem um Jesus mais moreninho não sei se vocês já viram tem uma terceira imagem de Jesus mais moreninho né também é outro que não faz o menor sentido ter uma uma aparência escandinava né enfim voltando pra cá em aqui no Platão Aristóteles e Agostinho o conceito de arte era entendido como o domínio da ciência produtiva poética poiesis poética poiesis você que fez alguma graduação de arte seja música seja qualquer outra você provavelmente viu isso se não viu o filho eu tinha que ter visto ai enfim né assim sendo arte pode ser medicina pode ser navegação pode ser pintura pode ser escultura pode ser poesia pode ser até música porque é a ciência o domínio da ciência produtiva é isso pra essa galerinha aqui ó deixa eu até mudar aqui ó pera ai mudar o rabiscador tá pra essa galera aqui ó arte e mamãe arte e mamãe arte é o domínio da ciência produtiva ai né não é a toa não é de se estranhar que a editora recorde tenha usado a frase ars et labore nos seus livros é isso aqui ó é o é o livrinho meu né eu to mostrando pra vocês ó a editora recorde livro da pré-história né poldrão ó olha lá mexer-se com o mau jeito isso aqui esfarela na tua mão né né deve ter dado pra perceber a desgraça como é que tá o estado do troço ó todo esculhambado todo estrupiado né mas enfim a corzinha os mofins louco mas a questão é essa aqui ó ars et labor arte e trabalho vocês acham que fazer arte é é só ficar de de frosor não vocês estão malucos fazer arte é um trabalho desgraçado é no brasil o cara quer fazer fica assim meio encerrado porque todo mundo acha que ele tá de frosor dá um trabalho desgraçado é não tem noção mas eu vou até mudar aqui vou pegar um negócio pra vocês aqui ficaram aí vou pegar aqui ah olha que beleza olha dózão maior toscão né ô mamãe cai não dózão maior toscão toscão né fazer isso aqui limpo filho demora pá de tempo dá um trabalho desgraçado sem frado por favor os sentidos eles ficaram com caráter inferior diferente do racional que eu acabei de falar o espiritual isso influencia de modo como o inteligível e o trabalho artístico são tratados e como o racional o racional o racional o espiritual aqui é a mesma coisa tá isso é interessante interessante você pensar isso porque porque você começa a entender a a o cristianismo de outra forma você começa a ver uma uma perspectiva que normalmente as pessoas não não apresentam né mas essa questão de dar mais importância ao espiritual racional influencia a forma como o inteligível e o trabalho do artista são tratados porque como o trabalho do artista é poética né a ciência do fazer ele tá no mundo material então ele acaba sendo tratado de maneira de maneira que deixa eu trocar o rabisco aqui de maneira inferior por não ser espiritual ok aí vamos trocar agora de rabiscador música a música e os sentidos em santo agostinho a beleza um coralzinho fofo na igreja muito legalzinho não tem a menor não lembra de que essa igreja mas a imagem tá no na descrição do vídeo é só na olhadinha lá que você vai encontrar da onde eu tirei essa imagem para santo agostinho os sentidos quando usados ao acaso sem qualquer associação a critérios mais rigorosos eram poucos confiáveis como instrumento de juízo como as composições e interpretações musicais o que que era usar o acaso a usar sem razão sem raciocínio sem racional você simplesmente faz a faz qualquer maneira e se dá né enfim é eu não concordo com ele né você não sai fazendo música né de qualquer maneira tem o menor sentido só tem sentido também quando tem acaba tendo sentido para a grande maioria das pessoas quando ela tem uma simetria né por exemplo dificilmente salvo aquarela salvo aquarela do toquinho dificilmente as pessoas vão vão aceitar né uma música que não tenha refrão porque tem duas partes verso e refrão verso e refrão verso e refrão isso tem uma simetria porque é verso e refrão e ela sempre se repete então tem uma forma específica uma forma específica reconhecível e tem ordem porque ela foi organizada de maneira racional né santo agostinho sensível a arte né que ele gostava de arte ele era sensível a arte né na arte dos sonhos ele se sentia tocado pela música é aqui que o Fubini fala ele é sensível a arte dos sonhos e ao fascino da música ele oscila sem decidir entre a ideia do prazer sensível na música a a a graça que a alma pode ser e na sua graça que a alma pode ser conduzida a oração na graça da música né vamos ler santo agostinho sensível a arte dos sonhos e ao fascino da música oscila sem decidir-se né entre a ideia de que o prazer sensível da música pode ser condenável na medida em que afasta a alma do que é espiritual né o que afasta a alma do que é espiritual ou vou mudar o rabiscador aqui peraí o prazer sensível afasta a alma do que é espiritual sensível aqui é o que se sente o que se sente é matéria né sente não tapa aqui no braço e eu sinto por quê? porque é matéria ele fica em dúvida sobre isso e há de que é precisamente através desse prazer né é precisamente através desse prazer sensível então ele enloca precisamente através desse prazer sensível que está na arte dos sonhos a música e na sua graça que a alma pode ser conduzida a oração então na verdade é o seguinte santo agostinho fica em dúvida porque que o prazer sensível material né da música ele pode tanto levar a alma do fiel a perdição como pode conduzi-lo a salvação então ele fica meio loucado mesmo que ele vai para um lado vai para o outro não sabe muito bem o que fazer fica lá meio perdido isso aí porque ele fica em dúvida santo agostinho vacila perante o dilema né ele entra num dilema de fato de aceitar o prazer ambíguo da música porque é ambíguo porque ele pode tanto levar para a salvação como para a perdição da alma então aí ele vai pro né ele fica em dúvida se ele mantém as abstrações e os raciocínios dos teóricos da metafísica ou renuncia radicalmente a música em favor da oração da palavra sem ornamento algum né justamente por causa disso porque a música pode levar tanto para um lado quanto para o outro é porque aí ele entra num ele entra num esquema né ele entra numa dúvida que é a seguinte como a música pode tanto levar a salvação ou a perdição da alma ele fica em dúvida se mesmo a música vista de forma completamente racional ou espiritual né se mesmo assim se vale a pena correr o risco da perdição das pessoas perderem a sua salvação e se deve né renunciar isso radicalmente né pra usar apenas a palavra sem música é sem ornamento algum a música é a arte do movimento ordenado isso é muito interessante vocês guardarem também outra coisa muito interessante vocês guardarem peraí a música é a arte do movimento ordenado vocês lembram que na antiguidade música era uma pá de coisa né música não era só música som música era uma pá de coisa a poesia era música teatro era música dança era música tudo isso era música e como os medievais estão apoiados nos antigos é música né a música é a arte do movimento ordenado e se pode dizer que se pode dizer que se pode dizer que tem movimento ordenado tudo aquilo que se move harmoniosamente movimento ordenado é tudo aquilo que se move harmoniosamente isso é muito interessante interessante vocês vão entender aqui pra frente guardem isso guardem isso guardem isso vou até mudar aqui o rabiscador a música é a arte do movimento ordenado o movimento ordenado é aquilo que se move harmoniosamente guardando as proporções de tempo e intervalo ó com efeito deleita e por esta razão pode ser se pode denominar modulação sem conveniente algo tá vamos lá tcharam não entendeu nada foi? então vamos lá a música é a arte do movimento ordenado o movimento ordenado é aquilo que se move harmoniosamente guardando as proporções de tempo e intervalo correto? esse povo aqui vai pra cá esse povo daqui vai pra cá então eles estão fazendo um círculo eles estão movendo estão se movendo de maneira ordenada e harmoniosamente agora quando você assistir um balé ou alguma coisa de ginástica olímpica né você vai poder entender aquilo um pouquinho melhor porque eles dão aquele monte de nota a gente não entende absolutamente nada porque ninguém fala isso pra gente é porque né eu não sei porque né o importante é que a música é a arte do movimento ordenado e movimento ordenado é aquele que se move com a harmonia guardando as proporções de tempo e intervalo agora quando você vê dança dança e e algumas coisas nesse sentido nas olimpíadas você vai nas cartínicas olímpicas você vai entender um pouco melhor beleza né então vamos que vão mas pode ocorrer por outro lado que esta harmonia e proporção causo de leite quando não é necessário ah é a questão de saber é a questão de saber o momento o momento de fazer porque se você fizer causar de leite quando não é necessário você vai estar cometendo uma certa gafe né e até o que nós vamos ver aqui pra frente por exemplo se alguém canta com voz muito doce né e dança com graça com certeza ele quer provocar a diversão só que se a situação reclama né a seriedade a a pessoa não tá usando bem né cadê o rabiscador pra mudar a pessoa não emprega bem tá essa modulação harmoniosa o que isso quer dizer quer dizer que ele tá sendo inconveniente naquele momento tá e esse movimento e esse movimento que é é bom em si né tá sendo usado de forma equivocada e aí o pessoal vai não vai gostar mesmo que seja bom o pessoal não vai gostar ainda que a concepção da música como imitação das paixões funda-se ainda e a concepção da música como imitação das paixões funda-se nas ideias da mão e na noção do etos grego na premissa de que para cada modo musical havia uma correspondência de caráter lembra nós falamos sobre isso né no etos grego cada modo musical havia uma correspondência de caráter 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 de pessoa mesmo entendeu é alegre triste animado introspectivo na passagem da antiguidade para a idade média esse caráter do etos né foi reinterpretado como um caráter de moral cristão com isso a música nesse momento e como a música nesse momento também era baseada em modos assimilação foi imediata ou seja essa questão do etos grego entrou para dentro da música cristã essa amiguidade típica permanece uma constante no pensamento medieval meu Deus tá agora me deu um nó aqui peraí gente dá licença me deu uma doideira aqui na cabeça tá gravando tá tá ah que alegria eu pensei que tivesse esquecido o microfone desligado de novo pela trocentas milésimas vezes enfim vamos voltar essa ambiguidade típica permanece uma constante no pensamento medieval o que a ambiguidade é essa? música é a música como ciência teoretica ou música ou música como atração dos sentidos né essa é esse é o grande drama né da música na realidade média a música como ciência teoretica ou a música como atração dos sentidos tá ó ó essa atração aqui é porque esse esse livro do Fubini ele é de uma editura portuguesa tá porque é aquilo a música pode ser tanto ser usado poderia tanto ser usado como a chese mística ou como instrumento de perdição né a gente já falou sobre isso certo? e isso não é só a Santa Agostinha isso atravessa toda a ideia média tá é a música que vai levar a salvação a alma a música poderia tanto levar a perdição da alma quanto a salvação da alma para a Santa Agostinha a música estava relacionada a faculdade intelectual do que aos instintos e sentidos apesar dele não ignorar o fato de que a música poderia gerar certos prazeres escuta e por ser prazer sente-se no corpo portanto é material hum Santa Agostinha estabelece o elo platônico entre o bem, o belo e a beleza sobre o véio espiritual e o racional ó essa aqui é o ponto que eu preciso também guardar ok o espiritual e o racional ok e a portanto é transcendental e associada a divindade tá por quê? porque é espiritual e racional portanto transcendental e divino e o objeto sensível, o belo, participa dessa beleza o santo agostinho né ele tenta ele tenta fazer essa questão é isso, sem levar essa direção o belo né o belo seria a representação né por estar em Deus e acabou por enquanto então então é isso por hoje é só pessoal estamos aí com 26 minutos e até já e é isso ah instalar vista baby é aqueles negócios ainda não consegui botar de novo a vinheta no canal não sei se vocês lembram a vinheta eu sou eu tocando mas mas não eu não consigo não mas até já e não se é 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 Obrigado.